Meus queridos amigos santistas de todo o mundo, essa oportunidade que eu tenho para vocês parece fácil, mas não é, não é. Vocês como são santistas, como eu sou santista, estou aqui tremendo, esperando que o Santos represente bem o nosso nome, o nosso time. E já imagina, imagina você que adora futebol, que gosta de futebol, estivesse no meu lugar. Eu queria estar lá dentro ajudando o Santos, mas tudo tem seu tempo, né? Mas vamos torcer, vamos estar juntos e torcer para que o Santos traga mais esse campeonato para nós, mais essa vitória para nós, tá? Vamos lá, vamos juntos!